Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o José Nilson Rodrigues do site Busão de Natal E esse vídeo eu estou gravando aqui no meu escritório Estou no intervalo, aqui eu tenho a minha máscara, eu já não sei E esse é o meu escritório, o escritório do meu sonho, ser motorista de ônibus E nesse escritório eu quero gravar esse vídeo porque o aniversário do site foi dia 9 de agosto, dia dos pais, foi um domingo Eu estava trabalhando, disse que eu não postei nada, nem no Instagram E ontem, dia 10, segunda, eu tive que fazer umas entregas de miniaturas Para quem não sabe, eu também sou administrador em miniaturas Uma empresa minha, de produção de miniaturas de ônibus E fiquei sem tempo de publicar alguma coisa Porém lá no site, Busão de Natal.com Tem umas palavrinhas de agradecimento Porque 10 anos não são 10 dias, né? E eu sou muito grato a todos vocês De verdade Olha Tive momentos difíceis Quem me vê hoje, acha que eu comecei o site ontem Não, foram 10 anos Nesses 10 anos, teve processo Que eu já respondi Que eu fui acusado injustamente de ter O pessoal lembra E foi aí que o site começou a ganhar nome Foi em 2012 Quando Alguns membros estudantis Criaram uma Uma manifestação chamada Revolta do Busão E como o meu site é Busão de Natal E eu na época Peguei fotos de vários portais Via Certa, Tribuna Mas todos creditados As matérias tinham todos os créditos Porque eu não saio Para canto nenhum Para fazer manifestação De nada Isso é uma coisa minha Mas A União Federal Me processou Alegando que eu tinha Feito um movimento E ocasionado o incêndio De dois ônibus Logo eu Que Se eu pudesse proteger todos eles Eu protegeria E na época Eu estava entrando na empresa Quem não sabe Eu trabalho na Guanabara Graças a Deus hoje Como motorista Mas na época Entrei como jovem aprendiz E diga aí Você como jovem aprendiz Respondendo um processo Dessa magnitude E eu entrei em pânico Mas graças a Deus Já passou Foi o momento Acho que mais difícil Do site Foi esse Graças a Deus Foi isso Superei E nessa dificuldade Que eu tive Que eu enfrentei Parece que trouxe Mais coisas boas Porque o site Ficou ainda mais popular Ainda mais conhecido O hobby da busologia Ganhou de fato Uma proporção Muito grande Muito boa Positivamente Porque A maioria dos motoristas Na época Nossa senhora Quando eu tirava Uma foto de um ônibus Numa praça Eles puxavam logo O maneco Descia E dizia Essa foto é pra que? Porque você está tirando foto? Os alternativos Eu tinha muita dificuldade De fotografar os alternativos Mas hoje em dia Essa nova geração De motoristas De transporte opcional De transporte alternativo Eles são mais Maduros Eles conhecem mais O hobby Conhecem a internet E sabem que o trabalho Da gente É tirar foto Só pra catalogar Pra postar Pra gerar uma discussão Coisas boas Mas eu enfrentei Muito preconceito Na época Esse projeto Que hoje Tem 10 anos Estou muito orgulho De dizer isso 10 anos Que eu não sabia Que eu ia chegar tão longe Eu não sabia Que eu ia ter Um reconhecimento Do jeito que eu tenho hoje Do público Dos meus amigos Não é? Mas... É gratificante E eu agradeço muito A vocês Por isso Já concorri a prêmios Pelo fato De concorrer A um prêmio Caramba Foi um prêmio social Foi em 2014 Eu acho Foi em 2013 Ganhei um prêmio Não é que eu ganhei Eu concorri Desculpa Eu concorri a um prêmio Não divulguei nada Na época Porque concorrer Não é ganhar Mas eu me arrependo De ter De não ter noticiado Isso na época Mas foi bem legal Foi... Enfim Foi muito bom É... O Google Hoje tem uma plataforma Do mapa O Google Maps Que ela mostra as paradinhas Das linhas Você passa o mouse Em cima da paradinha E aparece um balãozinho Com as linhas Que está passando lá Quando não tinha isso O Busão de Natal Era uma referência Na ajuda De... Por favor Qual linha passa Na praça cívica Saindo Da zona norte Tinha isso O Busão de Natal Ele ficou muito popular Por ajudar os passageiros Eu hoje ainda ajudo Não é O site Ele... É totalmente Administrado por mim Não é José News Mas eu não posso Tirar os méritos De todos aqueles Que me ajudaram E me ajudam ainda É... Como na equipe Do site Eu tive... Eu tenho gente Que me envia fotos Pra fazer publicação Eu tenho gente Que um comentário Já me ajuda A elaborar uma matéria Eu tenho gente Que dá sugestão De pauta Então toda essa turma Toda essa gama Muito obrigado Muito, muito, muito obrigado Porque sem vocês Eu não teria Nem chegado Na metade De onde eu cheguei Certo? E no ano passado 2019 Eu... Perdi o meu site Principal Porque assim O site Ele... Inicialmente Ele começou Na plataforma Gratuita Chamada Webs.com Se você quiser Criar um site Grátis Fazendo até O... O... Merchan É o Webs.com Esse foi O meu primeiro site Era Busaodenatal.webs.com Olha só O link Como era Diferente Aí Mudei Para a plataforma Blogger Que é a estrutura Blogger Do Google Busaodenatal.blogspot.com Com um pouco Mais de um ano Nessa plataforma Conheci meu amigo Tales Gomes Cara 10 Ele me ajudou A... Me ensinou A mexer em HTML Que é uma linguagem De computador Com linguagem Eletrônica E... Botei O .com O primeiro site Da Busologia Aqui no Rio Grande do Norte A botar o .com Na época De site de Busólogo Que tinha O .com Era só O Portal Guiz Aquele me serviu De inspiração E eu trouxe Isso pra cá Mas o site Ele começou Bem No perrengue Mesmo Ele nasceu Em uma lan house No parque dos coqueiros Na avenida Expedicionários O prédio hoje Ainda existe Só não é uma lan house E... Era atualizado Três vezes Por semana Porque eu não tinha Computador Quem der internet E... Era nas segundas Quintas E sábados Eram os dias Das atualizações Então eu tirava Um dinheirinho Do meu trabalho Que eu tinha na época Eu ensinava Para reforço Tirava Quinze reais Do meu salário Para Administrar O site Do Busão do Natal Sem falar Nas passagens Que eu pagava Para Ir nas garagens Pegar Fazer matéria Um ônibus novo Rodando Ia lá Fazendo alguma coisa Caramba São boas lembranças Aí Voltei o .com O blog Ficou com cara De site Aí em 2014 Veio o Rei de Somedeiros Que até hoje Me ajuda muito Na... Quando eu estou Aperreado Precisando de alguma coisa Para o site Ele vai lá e me ajuda Ele criou um site Para mim Uma plataforma Única Que tem até hoje Essa plataforma E infelizmente No ano passado Fazendo testes Para dar um tema Novo Para vocês Para comemorar O aniversário Dos 10 anos Eu acabei Deletando Nos testes Eu acabei Deletando O site principal Aí foi embora Tudo 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 Foi embora Mais de 4 mil matérias Foi embora Milhões de acessos Foram embora Acabou-se Não consegui Recuperar Nada Daquilo Nada Tive que criar Tudo em 42 dias A princípio Era 30 dias Mas eu não consegui Porque eu estava esperando Muito tempo ainda A resposta da empresa De hospedagem Que a hospedagem Na época Do ano passado Desde a criação Do site Ele não era brasileiro Ele era Americano Era nos Estados Unidos Era na Flórida E Perdi tudo Perdi tudo A empresa não me deu satisfação A empresa até decretou falência No ano passado Uma outra empresa Comprou ela Mas até agora Perdi tudo Eu fiquei muito triste Muito chateado Eu acho que Esse eu posso dizer Que foi o segundo Momento mais triste Do site Foi Essa perca De toda a estrutura Mas aí Eu tenho bons amigos Que me ajudaram De forma carinhosa De forma sentimental A não desistir De todo esse trabalho Que eu fiz Que eu venho fazendo E hoje eu estou aí Eu reescrevi um bocado De matéria Peguei algumas matérias Que ainda existem Na plataforma blogger Joguei Para a plataforma Do busão natal atual E vamos engateando aí Voltando a Entrando nos indicadores Do Google Que apesar dos acessos Serem bem altos Eu quero Voltar A estar nos indicadores Do Google Como eu Estava antes Os indicadores De pesquisa Que ela lhe indica Como o primeiro site Mas enfim Isso aí eu vou Conseguindo com o tempo Eu prolonguei Até demais o vídeo Eu só quero muito De verdade Do fundo do meu coração Agradecer a todos vocês Aos amigos Como o Rubson Que fez um especial Para mim No Fez uma homenagem Não foi um especial Foi uma homenagem No Facebook Lá no portal Busologia Natalense Meu muito obrigado E que vocês Que tem Um sonho De Prosperar na internet Não desista Esse é o principal Tente Mude Teve um Pro Daniel Silva Daniel Silva É um amigo Que o busão De Natal me deu Ele acompanhou As mudanças Ele era ainda Da época do Playboots RN Conheço ele Desde 2008 Não 2008 não Mas Mas 2009 Na época da chegada Dos Apache VIP 2 Acho que era 2008 2008 para 2009 Ele acompanhou Um momento Do busão de Natal Isso foi lá em 2011 E quase todo dia Era um tema diferente Quase todo dia Quase todo dia Era um tema diferente Foi quando Eu aprendi A mexer em HTML Tudo que eu Testava e gostava Eu queria mexer Mudava o tema Eu era desse jeito Mas eu aprendi E um cara Me disse Oh José Você tem que aprender Que essas atualizações Essas mudanças Drásticas no tema Vai desgastar Sua imagem Só que pelo contrário A logomarcazinha Que era Na época Era uma plaquinha De trânsito Tem um ônibus no meio E embaixo Em vermelho Busão de Natal Hoje É só o nome Busão de Natal É mais simples Mais harmônico Porém Essas mudanças De tema Ela enriqueceu Muito A logomarca E isso Eu não Não me arrependo Dessas mudanças Até marcou O meu público Eu agradeço Bastante Então assim Não desista De seus objetivos Não desista De seus sonhos Eu sei que é Muito difícil Eu Particularmente Já tentei Desistir Do projeto Busão de Natal Muitas vezes Muitas vezes Principalmente Da separação Dos meus pais Bem no início Do site Teve problemas Na família Minha família Se dividiu E eu fiquei Bastante chateado Tanto que Na época Eu lembro No vlog Eu ainda cheguei A mencionar Encerrar as atividades Mas aí Vem amigos E disse Não faça isso Continue Enfim Hoje eu estou Muito satisfeito Vou Empenhar mais No canal Do youtube E graças a deus Esse ano 2020 Ele cresceu 100% Porque esse canal Do youtube Gente Ele é uma herança Do playboys rn Lá de 2008 Só que eu só tenho Essa quantidade De inscritos Primeiro que eu não peço Agora eu vou pedir Se você não é inscrito No canal Se inscreva E segundo É porque eu não tinha Tanto tempo Para fazer Elaborar conteúdo Mas agora eu estou Me preparando aí Juntando um dinheirinho Para comprar um material Legal Para continuar a fazer Vídeos para vocês Os próximos vídeos aí Vai ter quadro novo Viu Quadro novo No canal Outro quadro novo Lancei o Curiosidades Rápidas Que o próximo episódio Do Curiosidades Rápidas Já está gravado Não sei porque José Wilson não postou ainda Mas está gravado Vai ser bem legal E vai ter O Papo de Motorista É um quadro novo O Papo de Motorista Eu vou gravar Vou tentar gravar hoje No meu escritório Vai ser bem legal Bem legal mesmo E assim Vou levando Eu não troco Minha vida Pessoal Por essa vida Pública Essa vida Do Robin Tudo que eu faço hoje É pelo Robin Não é pelo dinheiro O Gusão Natal Ele gera receita Ele dá dinheiro Dá Mas é pouco É pouco O próximo mês aí Vai vir O próximo mês O outro Vai vir a renovação Da hospedagem Do site Em torno de uns 350 reais Que eu pago Ao ano E a renovação Do domínio Em torno de uns 45 a 50 reais Também ao ano Então por aí Já é um gasto De quase 500 reais Então assim Eu tenho Muito planejamento Muito planejamento Eu tenho muitas vezes Do meu bolso Para fazer trabalhos No site Esse tema Do site Que ele está Eu comprei ele Em dólar Foi caro Caro Mas Valeu a pena Eu junto Dinheirinho Eu sempre junto Pronto Aquelas propagandas De ônibus E José Nunes Está cagando dinheiro Para botar ali Não Mas A lei é trabalho Duro Viu Trabalho Eu junto Dinheiro Eu faço Eu faço Trabalhos Para as empresas De De Mediabus Para permutar O valor Eu faço De tudo Mas eu não Desisto Dos meus objetivos Junto Dinheirinho E pronto Esse ano Agora 2020 Teve a pandemia Teve Eu já me planejei Para ela Estava tudo certo Para sair Pelo menos Cinco ônibus Com aquela propaganda Do busão Cinco ônibus Dez anos Tudo bem bonitinho Fui para a Mossoró Voltei o celular Assim que eu cheguei em casa Que eu fui mexer no Instagram Ele se apagou Na minha mão Acabou Se foi placa Morreu o celular E eu fiquei sem E eu preciso Do celular Aí eu fui lá Na loja Comprei um Os olhos Da cara Que foi o dinheiro Todo E um dos dólares Um dos back Que ia ter a traseira Completa Ou outros Ia ser só Se soube que Isso Sem falar Que eu já tinha Falado com algumas Empresas De mídia E eu tive que Falar com elas Para cancelar Entendeu Aí uma Disse Não Você não vai Passar em branco Não E a gente vai Dar uma traseira Para você Um dos Dó Que foi a Rota mídia Que está rodando Na cidade do Natal O carro O carro 6077 Que eu ainda Não consegui Fotografar Mas eu vou Conseguir fotografar Certo Então assim Nada é fácil Nada é fácil Certo Muitos vêm aí De fora Vê que eu Sou uma pessoa Não me considero Uma pessoa grande Não me considero Eu me considero Uma pessoa esforçada Sou esforçado No que eu faço Gosto do que eu faço Primeiramente Você tem que gostar Do que faz Se você é tímido Aprenda a perder A timidez E eu também Era muito tímido Principalmente Quando eu vinha Jornal De televisão Lá pra casa Gravar E eu ficava Morrendo de vergonha Daquela câmera Mas hoje E ainda Ainda dá um frio Na barriga Pronto As participações Que eu faço Com o Sanderson Lá no canal dele Eu fico nervosinho E o Sanderson Sabe disso Fico morto de vergonha Viu E uma breve Falando em Sanderson Eu vou encerrar O vídeo Que o viado Tá meio longo Ele gravou Pra mim Uma homenagem Ele e o boy Atávio Fizeram uma homenagem Pra mim Lá em Mossoró Lá na empresa Master Um abraço Pra todos vocês Da Master Que me receberam Com muito carinho Eu e o William A gente foi lá Uma vez No sábado E ele Pegou o New Torino Ele sabe que Meu modelo de ônibus urbano Favorito É o New Torino E eles tem um Na plataforma Volkswagen E botaram lá No destino do carro Uma frase bem legal Lá dos 10 anos Do busão do Natal Então tudo Resumindo toda a conversa Eu quero muito demais Agradecer a todos vocês Por todo esse momento Que vocês passaram comigo Certo? Aturando aqui Esse José News Meus erros Que vocês vão lá E comentam Oi, tá errado Não se escreve assim Português no início Eu era péssimo E eu melhorei Mas graças a essas críticas Certo? Critiquem Que eu absorvo Não tenho besteira não Certo? Então assim Existe Eu erro Eu não sou Humano Eu não sou perfeito Tem gente que tem medo De falar comigo Porque acha que Eu não tenho tempo Gente, quando eu não tenho tempo Eu digo Olha, no momento Não posso estar falando Mas Primeiro Se eu não tiver tempo Eu não estou online Né? Mas se você tiver um Quiser conversar comigo Quiser tirar dúvida Eu tenho o Instagram Tenho 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 Facebook Tenho site Só não me peça o WhatsApp Porque o WhatsApp Ele é muito Pra mim Ele é muito pessoal Tá? Mas um dia Um dia Eu faço o WhatsApp Do busão Jóia? Mas enfim Vou ficando por aqui Vou deixar vocês com o vídeo Do meu amigo Sanderson Que ele fez essa Belíssima homenagem pra mim Eu fico muito agradecido Seu Sanderson E ao Otávio Que configurou esse destino De forma Maravilhosa De forma caprichada Tá certo? Aguardem os novos projetos Do site Aguardem outros vídeos Do site E qualquer coisa Mil desculpas Principalmente pela demora Desse vídeo Dos 10 anos de site Tá certo? Aproveitando a oportunidade Mais uma vez Frizo Que Agradeço a todos Os meus amigos Todos eles Não vou mencionar O nome deles Porque eu posso esquecer O nome de um E não seria justo Não é? Pessoas que Me ajudaram De forma direta Ou indireta Muito obrigado Tá certo? Se o busão de Natal É O que é Esse Feito Ele tem o dedo De vocês A joia De todos vocês Então fiquem com o vídeo E até uma próxima Se Deus quiser Valeu Olá galera Do canal Busão de Natal Meu amigo José Nilson Rodrigues Aqui é Sanderson Do canal Ônibus Do RN Apresentando aí Esse Belo New Torino No chassi Volkswagen 17230 Um dos primeiros Do Rio Grande do Norte Com ar-condicionado É aqui na Master E Fizemos uma pequena Homenagem aí Pra você Meu amigo José Nilson Os 10 anos De Sight Busão de Natal Você merece Meu amigo Um dos pioneiros Aí na Busologia Potiguar Toda a galera Aqui O amigo Otávio E Sanderson A galera Aqui da Master Desejar isso Parabéns a você Pela pessoa Que você é Um dos incentivadores Aí do canal Ônibus do RN Dos grandes incentivadores Né Você sabe aí A nossa história E você merece Essa bela homenagem Aí Do nosso amigo Otávio Então galera Vamos lá Se inscrever no canal O canal Busão de Natal Vamos lá No site Atualizando Atualizando Sempre Aquela galera Busóloga Principalmente De Natal Região Metropolitana E se inscreve Também No canal Ônibus do RN Beleza Valeu Galerinha Aquele abraço Tamo junto Sempre Um abraço Meu amigo José Nilson Tchau Tchau